Qual é o cursor que cria figuras semelhantes? Então, reparem, quando nós pegamos aqui nestes cursores, isto altera, altera aqui esta figura. Reparem que o mesmo acontece com este cursor. Isto altera de forma diferente estas figuras, cada um destes cursores. E o que nós queremos perceber é qual deles é que cria figuras semelhantes. Será este ou será este? Então, aqui no cursor B, reparem, este cursor parece aumentar a largura desta figura, mas não altera a altura. Reparem, nós aqui, inicialmente, isto é aproximadamente um quadrado. Não é bem, é talvez um retângulo. Aqui, a largura é um pouco maior do que a altura. E quando nós mexemos neste cursor, reparem, a largura aumenta, mas a altura fica exatamente a mesma. Então, não estamos a criar figuras semelhantes. Duas figuras são semelhantes quando lados correspondentes são proporcionais. Portanto, se nós temos duas figuras semelhantes, se nós criamos uma ampliação, então nós temos de ampliar a largura e temos de ampliar a altura deste retângulo. Todas as dimensões têm de aumentar ou todas as dimensões têm de diminuir. Quando duas figuras são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Reparem que, no cursor A, nós aumentamos e parece aumentar, da mesma forma, a largura e a altura. Estas, sim, são figuras semelhantes. Reparem que, quando nós andamos para a direita, dilatamos, ou seja, a figura aumenta. Quando nós andamos para a esquerda, faz-se uma redução da figura. Estas figuras são semelhantes umas às outras. Mas vamos ver mais um exemplo. Neste caso, temos aqui mais duas figuras. Vamos tentar perceber qual deles é que cria figuras semelhantes. Vamos começar por ver aqui o caso do cursor da figura A. Então, reparem o que é que acontece. Quando nós andamos com o cursor para a direita, a largura aumenta a um ritmo muito maior que a altura. E isso é bem visível nos extremos. Reparem que, aqui neste extremo, nós temos, claramente, um retângulo, enquanto que, aqui neste extremo, nós temos já aproximadamente um quadrado. De facto, estas figuras não são semelhantes entre si. Vamos ver agora o caso do cursor B. No cursor B, reparem que as dimensões parecem ser proporcionais entre as várias figuras. Esta figura e esta figura parecem ser semelhantes. As dimensões parecem ser proporcionais. Este cursor aumenta, de certa forma, no mesmo ritmo, na mesma proporção, a altura e a largura desta figura. Portanto, aqui temos figuras semelhantes. A resposta correta é a B. A resposta correta é um quadrado. A resposta correta é a B. Obrigado.